Música O Fundo Municipal de Incentivo à Segurança de Campinas é composto por membros da Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e outros órgãos de segurança. Mas um projeto pretende aumentar o número de cadeiras. Atualmente o conselho é dividido em duas esferas que juntas somam seis vagas. O prefeito mandou um projeto agora para incluir um membro da Polícia Federal e um membro do Conselho Municipal de Segurança. O mais importante do que o conselho é a destinação do dinheiro para alguma benfeitoria na área de segurança pública. Então esse projeto é bom para incluir mais pessoas da sociedade que se envolvam na segurança, mas reforço. O mais importante é que as leis que dão subsídio para o fundo, isso quer dizer o quê? Por exemplo, tem a lei da pichação. A lei da pichação, ela reza que cada pichador preso, além da parte criminal, na parte administrativa podemos multá-lo. Essa multa, esse pichador que está causando um dano para a cidade, esse dinheiro vem para o Fundo Municipal de Segurança. Segundo o vereador Tenente Santini, que também preside na Câmara a Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública, no ano passado aproximadamente 500 pichadores foram apreendidos, mas não houve a aplicação das multas como prevê a lei. Se nós tivéssemos aplicado essa lei, essa multa, nós teríamos mais de um milhão de reais no fundo. Hoje nós não temos cento e quarenta e poucos mil reais no fundo. Então com um milhão de reais eu consigo destinar esse dinheiro para comprar uma vetora blindada, para comprar um armamento para a Guarda Municipal, para investir em treinamento para a Guarda, para fazer um processo de integração da Guarda com a PM, para fazer, às vezes investir em mais câmeras para a cidade. Então o mais importante do que as pessoas que compõem o conselho é a aplicação do dinheiro do fundo municipal realmente na segurança.